Onde foi que eu errei? Eu só sei que ia ver, ia ver, ia ver, ia ver Será bom mesmo que minha ilusão foi dar meu coração Com toda a força pra essa força me fazer feliz E o destino tanto quis, me pegou o raiz Ficou uma flor de mim, foi assim que eu vi Eu sou uma poeira, poeira Foi uma beleza minha, minha rainha Meu Deus, a vida brinda, desentrou o morrer Meu Deus, a vida brinda, desentrou o morrer A vida brinda, desentrou o morrer Quem na terra nasceu É o fim do nosso amor, perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudar de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que ia ver, ia ver, ia ver, ia ver Será bom mesmo que minha ilusão foi dar meu coração Com toda a força pra essa força me fazer feliz E o destino tanto quis, me pegou o raiz Criou uma flor de mim, criou uma flor de mim E foi assim que eu vi Eu sou uma poeira, poeira Foi uma beleza minha, minha rainha Meu Deus, a vida brinda, desentrou o morrer Eu sou uma cosa brinda, triste com os heróis E foi que eu vi Fui uns antiglane N 84 anos, que os heróis Que os heróis Criou uma flor de mim, criou uma flor de mim Eu sou uma coisa brinda, que o merda Barry P어서i a sua idade, desentrou o morrer Obrigado.